Fala galera, estou aqui com Nairon Vasconcelos e Tom de Santana, eles que fazem parte da banda Caras e Coroas. Nairon, fala um pouco pra gente a importância de estar aqui presente hoje na comemoração de 100 anos da Euterpe Ferência. Bom, é uma data muito significativa para uma instituição chegar a completar 100 anos. É uma das poucas instituições tradicionais de Ferência de Santana que conseguiu sobreviver. E está de parabéns a essa diretoria que aqui está, que está realmente renovando todo o processo de gestão. E hoje Feira é o único clube, hoje que resta em Feira de Santana, clube social, que quase todos eles, pelo menos aqui no Nordeste, realmente os clubes praticamente fecharam, faliram. E Feira não ficou por menos, o tênis fechou, o cajueiro fechou, o cajueiro cinquentenário, o tênis centenário, e a Sociedade Filarmônica Euterpe, que tem o clube social Euterpe, aqui o clube de campo, está fazendo aí 100 anos. Pra gente de Caras e Coroas, nós temos um prazer muito grande em estar hoje aqui comemorando essa data. E hoje Feira é um prazer muito grande em estar hoje comemorando essa data. E hoje Feira é um prazer muito grande em estar hoje comemorando essa data. Primeiro o conceito do nome, que são quatro ex-integrantes de grupos musicais à época, de 1960 para cá, que a gente começou aí a brincar, de fazer música, de voltar a fazer aquilo que nós fazíamos na nossa adolescência, certo? Nós como jovens, quase todos não estavam mais no processo. E a gente começou a reunir e resolvemos apanhar uns caras, pessoal mais novo, para poder ajudar a gente a fazer um show, certo? Porque na realidade nós somos um grupo de sexagenários e jovens, né? Então mesmo o nosso vocalista está chegando lá. Estamos com 17 anos de estrada. Foi ontem, praticamente, ontem que nós começamos. E a vida, a dinâmica da vida é um negócio impressionante. Porque hoje quando a gente diz, pô, nós já temos 17 anos de estrada. A banda, na realidade, com a pandemia, ela deu uma parada, a banda teve algumas modificações. Nós estamos hoje com um projeto novo, entende? Onde Tom Santana continua como nosso vocalista. É a nossa linha de frente, é a cara da banda. Onde Tom Santana continua como nosso vocalista. Eu e Caras e Coroas é como se eu fosse filho, né? Sou filho da Caras e Coroas. Apesar de já vir fazendo alguns eventos, tocando em barzinho, que eu sou filho de barzinho. Nasci no barzinho. E me aprimorei, me profissionalizei já na banda Caras e Coroas. E hoje a gente tem essa alegria de hoje estar fazendo um trabalho com afim, com um trabalho mais perfeito. aprimorando mais cada dia e trazer o melhor do passado para o presente, né? Para os nossos ouvintes, nossos seguidores. E é com muita alegria que a gente participa dos 100 anos do Clube Euterpe Verência. E é com muita alegria que a gente participa dos 100 anos do Clube Euterpe Verência. E é com muita alegria que a gente participa dos 100 anos do Clube Euterpe Verência. Nós tomamos muito cuidado em trazer músicas para a banda. Porque o projeto Caras e Coroas é o resgate da Jovem Guarda. Mas a música, infelizmente, ela se mercantilizou. Hoje, para você criar um espaço e trazer pessoas que não viveram na época para perto da banda, é necessário que a gente dê também uma dose de musicalidade nova para o nosso público. E aí nós estamos fazendo uma mescla. A gente está trazendo o pop rock dos anos 80, 90, que foi o ano que mais surgiu bandas boas no Brasil, como Jota Quest, como Skank, como Paralamas, como Legião, e outros e outros. Aqui também é um lugar de se viver Bom lugar será o que não sei Mas será algo a fazer Que melhor que a canção Mas por mim é o final me lembrar A harmonia será fé A harmonia será fé A dissonância será fé E lá no fim daquele amor Os meus acordes vão terminar Não haverá Como sofrer no caos Por quantas sonhas será fé Você bem sabe Que eu não lhe prometi o mar de rosa E aí a gente mexe um pouco com roupa nova Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer A banda é uma banda que vem com um projeto diferenciado Daquilo que está sendo consumido O que se consome isso Hoje é aquilo que está tocando na mala do carro Entende? Nos paredões É o que devem O mercado está consumindo isso Porque ninguém está mostrando outra coisa Então a grande surpresa É um repertório nosso Que é muito rebuscado Que é muito rebuscado Tem qualidade Tem conteúdo Porque a gente também trabalha em cima dos grandes hits Aquilo que fez sucesso Em determinadas décadas Certo? Seja lá de samba Seja lá de romântico Seja lá de rock Seja lá de lambada Os grandes hits Caras de coroas Só toca hits Porque a música boa A música com qualidade Ela se eterniza Ela se eterniza E hoje nós estamos vivendo um momento De que o retrô está sendo resgatado Porque não tem nada que preste As próprias novelas aí da Globo Estão buscando música lá Que já fizeram sucesso Então eu acho que a gente está dando uma contribuição muito grande E o telefone para contato Para quem quiser contratar vocês 988399818 988399818 E sim grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Eles ouvem se pressa se acabar A gente nem pensa na hora Passa um dia e dois dias sim O amor não tem de ser uma história Compreensível E fim Música 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 Legenda por Sônia Ruberti